Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 19 de julho de 2019. Posar como sereia, evento de verão em praia de Ibaraki. No verão de 2019, que tal posar como sereia, e ainda curtir arte na praia? Uma empresa local disponibiliza o traje de graça em Ibaraki. Duas companhias aéreas com promoção. A campanha intitulada Countdown 100, oferece vários trechos domésticos, e dois internacionais, com tarifas baixas. Minecraft Art, jogo para smartphones no estilo Pokémon GO. O jogo Minecraft Art, em realidade aumentada, está em fase close beta para testes. E sim, ele expande serviço para 96 países. A QIDDI aumenta a área de atuação do ISIM, sistema de fornecimento de dados para outros países, sendo 96, incluindo o Brasil. Descubra como três ursos escalaram seis metros para entrar em um tanque de ração. Em uma fazenda de gado em Tutigui, três ursos foram encontrados dentro de um tanque de ração, a seis metros de altura. Acidente fatal durante fuga da patrulha, em Haiti. O motorista de Haiti, que cometeu o acidente, foi preso em flagrante, por infrações de trânsito, acidente com morte e lesão. Lixo doméstico espalhado na via Meirã e Meirã. Um caminhão capotou na via expressa Meirã, em Kameyama, e derramou o lixo doméstico que estava sendo transportado. O que não assou baira do tufão número 5, e chuva torrencial em outras regiões. Por causa do tufão danas, muitas regiões do arquipélago principal estão sob chuva, o que requer vigilância. Sony anuncia a primeira câmera do mundo com sensor de 61 megapixel. A Alpha 7 R4 é a primeira câmera do mundo com sensor de 61 megapixel. Tragédia da Kyoto Animation, peritos iniciam a inspeção. Os peritos deram início à inspeção, no local do dramático incêndio criminoso, que tirou a vida de 33 pessoas, e deixou outras 36 feridas. Aeroporto de Nagoya cancela voos por danos provocados por raio. A pista do aeroporto de Nagoya foi danificada por um raio, conforme informou a gestão. Os voos foram cancelados. O japonês é preso por maus-tratos a animais. Ele colocou uma ave de estimação em um preservativo. Um desempregado foi preso, após a polícia receber inúmeras denúncias, sobre maus-tratos a um periquito de estimação, postados em rede social. Toyota apresenta veículo elétrico com inúmeras facilidades para as Olimpíadas. Batizado de APM, a Toyota apresentou um veículo elétrico, desenvolvido para ser usado exclusivamente nas instalações das Olimpíadas de Tóquio 2020. Criança de 2 anos morre por queda do 15º andar. Na noite de quinta-feira, uma criança de 2 anos caiu do apartamento, no 15º andar de um edifício, enquanto a mãe estava na cozinha. Perigos do spray impermeabilizante. Os sprays impermeabilizantes são muito úteis, principalmente na época de chuvas, ou na temporada de esqui. Mas é preciso ter muito cuidado. Autor de mensagem na garrafa encontrado após 50 anos. Paul Gilmore, que então tinha 13 anos, lançou a garrafa no oceano, quando viajava a bordo de um cruzeiro, que seguia para a Austrália. Incêndio em subestação em Tama suspende operações dos trens. As linhas Keiwil da Kiyotama, estão com as operações suspensas, por causa de um incêndio na subestação, que afetou os cabos subterrâneos. O número de crimes no Japão continuou diminuindo no primeiro semestre deste ano. Foram apontados a demografia em envelhecimento do país, e o uso disseminado de recursos de prevenção de crimes, como fatores contribuintes para o declínio. Máquina de venda automática também oferece batatas doces assadas. Por enquanto, as máquinas podem ser encontradas apenas na cidade de Nobeoka, na província de Miyazaki. Coconut Bitirago, opção familiar em Aite. Conheça a praia Coconut Bitirago, com águas calmas e estrutura para banhistas. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Conheça a praia Coconut Bitirago, com águas calmas e estrutura para banhistas.